Falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, peço pra vocês se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, valeu? Vamos fazer o canal chegar a 100 inscritos, né, e poder aumentar mais ainda, valeu? E vamos aí pras últimas notícias, quer dizer, vamos contar essa escada maravilhosa aí do atacante Michael do Goiás Michael Richard Delgado de Oliveira, mais conhecido como Michael Michael, nasceu no dia 30 de março de 1997, Michael tem 22 anos, pô, nascido no Brasil, ele é brasileiro Nascido em Goiânia, ele tem 1,66m de altura, sua carreira, mano, não foi aquilo tudo Michael nunca passou por time de base, se vocês não sabem Ele começou em profissional no Monte Cristo, onde que ele em 6 partidas ele marcou nenhum gol Depois ele foi para o Goiânia, onde que em 7 partidas ele marcou um gol Do Goiânia, onde que ele se descacou, foi para o Goianésia, onde que disputa a primeira divisão do Campeonato Goiânia Onde que ele marcou 5 gols em 13 partidas E hoje eu comente Michael Scar no Goiás, onde que ele tem 118 jogos com 20 gols marcados Agora vocês vão conhecer a história do Michael O caso dele, no entanto, envolveu grogas, envolveu grogas com álcool, assaltos e quase encerrou precocemente a sua própria carreira do talentoso atleta, se você não sabe Antes de chegar ao Goiás, Michael jogava na várzea e recebia 20 reais por partida Em crevisca ao esporte espetacular, revelou que nesse período fumava entre 2 a 3 mafos de cigarro por dia Além de beber e usar drogas como maconha, hecacoína, bala, crack, encrocas, substâncias que muitas pessoas utilizam a fazer o que Só para você saber, Michael Kamen, cara, ele já passou pelo momento tão difícil Tão difícil mesmo, tão difícil Que já tentaram matar ele 6 vezes Isso mesmo, cara Ele mesmo falou, né, que ele era muito brigão No terrão, onde que ele começou, tipo, no futebol Sempre foi cuscoso, galudinho, também era por gráfico Ele falou que ele acabou vendendo droga Acabou também fumando Acabou roubando Fiz muitas coisas e não tenho orgulho Mas foram coisas que aconteceram na minha vida E peço perdão Então, assim, cara A viga dele começou muito clássica O garoto Ele jovem, ele já fumava, ele usava Ele fazia só coisa errada Muitas coisas erradas Mas, um belo dia O que aconteceu? Antes disso, dele entrar para o Goiás Ele já tinha feito algumas peças em alguns clubes Caso do Atlético Goianiense Do Vila Nova Do Vila Nova Do próprio Goiás E entre outros clubes De Goiânia Ele foi reprovado em todos A viga dele De lá, mano Caiu para baixo Por... poderia haver Mas, um belo dia Leu uma bíblia Isso mesmo, galera Então, assim, cara A vida do cara mudou Né... Mano Antes Antes Ele roubava Fumava Vendia Agora Eles caem alto nível O cara Que é sendo um dos melhores jogadores Do Brasil Uma 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 Das melhores joias Do futebol goiano Né... A única dele em torno de 30 milhões E vai aumentar O Michael Tá jogando muito no Goiás Que é sendo um craque no Goiás Que é levando o time Né... Numa coisa impressionante Sul-Americana Uma coisa que não... Uma coisa que não aconteceu muito tempo Então, assim, cara Uma coisa que o Goiás Não teve campeonato internacional Há muito tempo mesmo Então, assim, cara É complicado Né... Mas, mano Isso mostra, cara Isso mostra como É a força de vontade Isso mostra como que é a vida Né... Que antes ele tava no buraco Agora Ele tá no alto Então, assim, cara Essa história do Michael É pra vocês, mano Pra todo mundo refletir Pra vocês verem Como que é a vida, mano Pra vocês verem Que não é pra ir no mau caminho Que é no mau caminho Onde que você começa Né... A piorar a sua vida E foi assim que o Michael começou Ele começou a ir pelo mau caminho Né... E começou a ir pro lado errado Mas Graças a Deus Hoje eles ficam podendo jogar O... Hoje eles ficam podendo jogar O seu esporte maravilhoso Que é o futebol Né... Mano Quer ser um dos melhores jogadores Do Goiás Destaque Levando o Goiás Nas costas Podendo colocar o Goiás Na sul-americana Do ano que vem E podendo Aumentar sua multa Dobrando Podendo jogar Numa seleção O ano que vem Seleção olímpica Pré Poderia ser Então assim cara Isso daí é pra todos vocês Refletir mano Como que é a vida Essa daí é a história De Michael A Cacanjo do Goiás Né... Que mano Só pra você saber Ele vai no corpo de Krikavillões E vou falar uma coisa Vai dobrar hein mano Vai dobrar feio Né... Isso aí dele Vai dobrar muito Né... A muca dele Porque mano O que ele tá fazendo No brasileiro É impressionante Então essa daí é a história aí ó Com o Michael A Cacanjo do Goiás Né... Já fumou groga Mas agora Descarra no lado certo E conseguindo Né... Os seus objetivos Valeu Então galera Nunca desista Né... De alguma coisa Se alguém falar mano Alguma merda Na sua cabeça Se alguém ficar falando Que o meu vai conseguir Que é um bosca Que é um horrível Nunca dá ouvido Nunca Mano Primeira coisa que eu vou falar Fica em frente mano Segue em frente Que assim Coloca na sua cabeça Que você é o melhor Que quando você coloca Na sua cabeça Que você é o melhor Você consegue Ninguém dispara Ninguém Que dispara na hora Valeu Tamo junto Então deixa o like Se inscreve Os caras aí Do mano Michael Valeu Que eu quero um dia Pra cima deles Esporte Lovain Se você é gostado Da escola dele Que é que eu faço Outras escolas Eu faço aqui pra vocês Valeu Esporte Lovain Abraço E aí